Quando se tem um pet em casa, seja um cachorro ou um gato, você sempre procura alimentá-lo e dar tudo do bom e do melhor, e isso também inclui as roupas. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, as roupinhas para pet não são apenas acessórios que deixam o animal ainda mais charmoso, elas também funcionam como uma proteção. Ao escolher adquirir roupas de pet para inverno, você garante que seu animal de estimação fique bem aquecido durante as épocas mais frias. Assim como nos humanos, exposição constante ao frio pode causar problemas de saúde. Pensando nisso, trouxemos as top 5 melhores roupas de pet para inverno do mercado, com todas as vantagens e especificações de cada produto. Então já corre e deixa aquele like de consumidor inteligente, e se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificações sempre que postarmos vídeos novos. Agora vamos para a lista das top 5 melhores roupas de pet para inverno do mercado. Em quinto lugar temos o Picorruxos Moletom Pupi. Quando se trata de fofura, o Picorruxos Moletom Pupi Zero Azul é um dos que mais se destaca. Disponíveis nas cores azul e rosa, seu design repleto de estampas coloridas e criativas faz com que o seu pet se sobressaia na multidão, com muito estilo e elegância. Um outro ponto no qual o Picorruxos Moletom Pupi Zero Azul se destaca é na qualidade da sua composição no quesito aquecimento. Feito inteiramente em poliéster, esse moletom também foi confeccionado com microfibras. Tudo isso sem perder a maciez, suavidade e confortabilidade. O Picorruxos Moletom Pupi possui capuz e consegue proteger todo o tronco do seu pet. Para não deixar o seu animal de estimação molhado na hora de urinar, ele também conta com uma abertura no tórax. Vestindo-se como uma camisa, esse moletom permite que seu pet se movimente tranquilamente, sem apertar as patas e o pescoço. Em quarto lugar temos a roupa para cachorro moletom com capuz. Com o moletom com capuz, da marca Moderpe, você garante não apenas que seu pet fique quentinho, como confortável e respirável. Disponíveis na cor cinza, este moletom também deixa seu pet estiloso e pronto para ótimos passeios e, até mesmo, algumas fotos. Adequado para animais de estimação de pequeno e médio porte, o moletom com capuz atende os pets de até 6 quilos. Feita inteiramente em algodão, essa roupinha traz muito conforto ao seu animalzinho e seu estilo faz com que ela seja adequada tanto para machos como para fêmeas. Além de todos esses benefícios, este moletom também é de fácil manipulação, ou seja, não dá trabalho na hora de colocá-lo em seu pet. Isso se dá pelos seus botões rápidos que se encaixam com facilidade. Se você busca uma roupinha de frio que deixe seu pet aquecido e charmoso, essa é uma boa opção. Em terceiro lugar temos o Moletom Soft PK para Cães e Gatos, 02. Para finalizar a lista, temos um moletom que entrega elegância e conforto por um ótimo preço. O Moletom Soft PK para Cães e Gatos 02 está disponível na cor vermelha e em vários tamanhos. Ele é perfeito para quem procura aquecer o animal, mas permitir que ele se movimente tranquilamente, sem apertos tanto nas patas quanto no pescoço. Confeccionado inteiramente em poliéster e em soft leve, esse moletom fornece um conforto inigualável, além de maciez e leveza. Somando-se a isso, o Moletom Soft PK possui um aplique térmico exclusivo pico ruxos nas costas, fornecendo um aquecimento ainda maior ao seu pet. Além dessas inúmeras qualidades, esse moletom também é de fácil colocação. Isso se deve às suas mangas bem largas e ao seu cadarço no pescoço, que faz com que o tutor do pet possa regular de acordo com as necessidades dele. Se você mora em uma área muito fria e precisa de uma roupa quente e confortável, o Moletom Soft PK é o seu ideal. Em segundo lugar temos a capa Winter Pico Ruxos para Cães 03. Quando se trata de um design diferenciado, moderno e elegante, a capa Winter Pico Ruxos para Cães 03 se destaca consideravelmente. Disponível na cor bege, essa capa é adequada para cães de pequeno e médio porte e de todos os tipos, além de ser perfeita para um passeio no parque em dias mais frios. Ademais, tem preço justo. Disponíveis nos tamanhos 1 até o 6, essa capa no estilo moletom é toda confeccionada em poliéster e com o tecido matelado, que dá um toque de elegância. Tudo isso sem deixar de esquentar bem o seu pet, protegendo-o das temperaturas mais baixas. Além dessas excelentes qualidades, a capa Winter Pico Ruxos é de fácil colocação por dois motivos. O primeiro é a abertura em zíper que fecha nas costas, o que além de facilitar impede que o cachorro prenda o zíper em algum lugar. O segundo motivo é o elastano no peitoral, que permite um perfeito ajuste. E em primeiro lugar temos a jaqueta de inverno para cachorro. O Fovolat Casaco de Inverno para Cachorro é a roupa perfeita para quem quer deixar seu cachorro não apenas quentinho como com um aspecto moderno e elegante. Na cor amarela e um design simples, essa roupa de inverno deixa seu pet básico, porém muito fofo, sendo perfeita para passeios ao ar livre em dias de frio. Disponíveis em vários tamanhos, essa roupa de frio consegue atender cães de diversos tamanhos, até aqueles mais musculosos. Confeccionado em acrílico e pelúcia, o Fovolat Casaco mantém seu cão aquecido e muito confortável, algo típico da pelúcia. Por ser uma roupa que deve ser colocada como uma camisa, pode não ser adequada para cães muito agitados. Mas, apesar disso, o Vilcasi Casaco é fácil de ser colocado, pois possui elásticos na parte das patas e do pescoço. Agora que você já conheceu a lista das top 5 melhores roupas de pet para inverno do mercado. Com certeza vai ficar muito mais fácil escolher a ideal para você. Todos os links dos produtos mencionados no vídeo, com os menores preços, estão aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo.